Arrocha! Vamos dançar o vivo na hora e banda! Fazendo forró pra mostrar de curtir! Cidade viva! Pega na cintura Dá uma mexidinha Faz um movimento Empina a bundinha Pega na cintura Dá uma mexidinha Faz um movimento Empina a bundinha Ele rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola E desce até o chão Ela rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola E mexe o popozão Pega na cintura Dá uma mexidinha Faz um movimento Empina a bundinha Pega na cintura Dá uma mexidinha Faz um movimento Empina a bundinha Ele rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola E desce até o chão Ela rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola E mexe o popozão Ô Noribanda, ao vivo! Domingão a gente se encontra no Arena Amigos, alô Fábio! Pega o Vivian Meu amigo Fábio Empresado Ô Noribanda Pega na cintura Dá uma mexidinha Faz um movimento Empina a bundinha Pega na cintura Dá uma mexidinha Faz um movimento Empina a bundinha Ele rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola Dá uma mexidinha, faz um movimento E pina budinha Ele rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola E desce até o chão Ela rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola E mexe o cocôzão Cidade viva! Aécio Andrade Ela rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola E desce até o chão Ele rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola E mexe o cocôzão Ela rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola E desce até o chão Ele rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola e mexe o propôsão